Mudança na pensão do INSS, uma instrução normativa publicada pelo INSS. Nessa semana trouxe algumas mudanças na pensão que eu vou tentar explicar para vocês que ficaram interessados, mas por favor não esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, para aqueles que ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês nessa quarta-feira, hoje 26 de maio de 2021. Não é inscrito no canal, quer ficar informado? Eu convido vocês a se inscreverem e ativarem o sininho das notificações para receber os vídeos e ficarem por dentro das principais notícias, informações, dicas, mas principalmente ficar por dentro das explicações que eu costumo trazer de cada matéria que eu publico nesse canal. Muito obrigado a todos que já são inscritos, muito obrigado a todos que compartilham, que comentam aqui nos vídeos do canal, um forte abraço a todos. Acontece o seguinte, uma nova instrução do INSS trouxe mudanças em relação ao pedido de revisão da pensão por morte. A instrução normativa de número 117, o INSS estabelece novos critérios administrativos para o pagamento das diferenças financeiras resultantes da revisão de benefício. A mudança diz respeito ao benefício que pode ser revisado e o valor aí, no caso, ao valor devido depois dessa revisão, que pode trazer algumas restrições, pode ser que as pessoas deixem de receber alguns valores, eu explico agora. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação desse vídeo, para ajudar para que eu possa continuar esse trabalho informativo aqui no YouTube. Até então, os beneficiários, sejam dependentes da pessoa falecida ou herdeiros de pensão por morte, podiam pedir revisão do benefício que deu origem, ou seja, da aposentadoria daquela pessoa falecida, tendo direito tanto às diferenças financeiras devidas em relação à pensão por morte, quanto também às diferenças anteriores ao falecimento. Então, portanto, isso vai mudar. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Uma esposa que recebe o benefício de pensão por morte de um aposentado, com direito à revisão do benefício, teria direito às diferenças devidas aí, chamamos de atrasados, tanto em relação ao período da aposentadoria, quanto em relação ao período da pensão por morte recebida. Com essa nova instrução normativa, os beneficiários de pensão por morte ainda podem entrar com o processo de revisão de benefício, exclusivamente, agora, para aumentar a renda mensal da pensão por morte, e não mais da aposentadoria, que deu origem ao benefício. Assim, em caso de ser reconhecido direito a uma revisão para aumentar o valor desse benefício, não está previsto mais o pagamento das diferenças referentes ao tempo anterior à morte, referente à aposentadoria. O INSS passa a ter o entendimento administrativo de que os beneficiários de pensão por morte ainda poderão revisar os benefícios originários, ou seja, que deram origem à pensão, mas apenas com a finalidade de aumentar a renda mensal da pensão por morte, não tendo direito a quaisquer diferenças financeiras quanto ao benefício que deu origem à pensão. É o que afirmam os advogados especialistas em direito previdenciário. Na prática, caso a revisão seja favorável, caso você entre com uma revisão para melhorar o valor do benefício e você ganhe essa revisão, o beneficiário da pensão por morte vai receber os valores atrasados, os valores retroativos, referentes ao período que recebe a pensão por morte. Qualquer diferença referente ao período em que o próprio segurado, o aposentado recebia o benefício, não será mais devido. Essa mudança vai provocar uma judicialização, ou seja, uma procura, uma busca pela justiça, é o que afirmam advogados especialistas em INSS. Não se pode restringir o direito de um segurado ou de um beneficiário por meio de uma instrução normativa. E essa mudança pode levar essas pessoas a procurarem a justiça no caso de revisão da pensão por morte. Uma viúva podia pedir uma revisão de pensão por morte com base na aposentadoria do marido, por exemplo, esse marido que faleceu e que tinha direito a uma revisão porque o benefício estava errado. Havia um erro no cálculo que deu origem ao pagamento daquela aposentadoria, daquele benefício. Por exemplo, o marido tinha direito a uma revisão do valor máximo do seu benefício, uma revisão do teto. Após o seu falecimento, a viúva tinha o direito de revisar esse valor máximo pago pelo INSS, essa revisão do teto, para tentar engrossar, para tentar aumentar o valor da pensão por morte. O mesmo valeria para o período especial em que o marido trabalhou com ruído e o INSS não considerou esse tempo para conceder a aposentadoria. Um tempo especial. Todos os direitos de revisão do benefício que originaram a pensão por morte passam ao beneficiário. Mas essa instrução aí que foi publicada, essa instrução normativa, retira o direito de pedir a revisão em relação aos valores atrasados. Você vai poder aumentar o valor do seu benefício pago mensalmente, mas não tem direito aos atrasados que o falecido teria direito se tivesse pedido a revisão ainda em vida. O direito aos atrasados acompanha o direito ao aumento da renda pela revisão. Quem precisa e tem uma pensão por morte, foi calculada errada, tem direito a essa revisão, afirmam advogados especialistas em INSS. A justiça já entende que são devidos os direitos do benefício originário da aposentadoria, ou seja, não são devidos aos seus dependentes e herdeiros não só o aumento da renda, como também os atrasados que o beneficiário falecido teria direito. Estão buscando acabar com o direito dos pensionistas através de uma instrução normativa. lembrando aqui que primeiro para pedir uma revisão, para pedir uma revisão tem que se verificar se houve algum erro em relação ao cálculo feito que deu origem a um pagamento. Uma vez que você tem os documentos em mãos, tem acesso ao INSS, vai comparar os cálculos com a ajuda de especialistas, contadores e advogados. Se houver qualquer erro, você tem um período ali de 10 anos para pedir a revisão. Se infelizmente esse beneficiário vier a falecer antes de terminar esse período de 10 anos, havia um erro na sua aposentadoria, no seu benefício, não deu tempo de entrar com essa revisão, o herdeiro, no caso, a viúva ou viúvo que recebe a pensão, tem o direito de pedir essa revisão com base nesse erro. Mas, segundo essa instrução normativa do INSS, essa pessoa aumentaria apenas o valor da sua pensão, tirando o direito de receber desde quando a pessoa começou a receber a aposentadoria. Nesses casos, procure um advogado, porque a judicialização, a procura pela justiça vai ser muito grande para que as pessoas não percam o seu direito. Vou deixar essa matéria aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ler e compartilhar com outras pessoas. Eu espero de coração que vocês tenham entendido essa mudança. Deixe os seus comentários. Muito obrigado a todos que me acompanham todos os dias aqui nos vídeos do canal. Conto com a sua participação. Não é inscrito? Já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e das explicações que eu costumo trazer todos os dias. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira, hoje, 26 de maio de 2021. Sempre procure a ajuda de um advogado se o INSS negar qualquer benefício ao qual você tenha direito. As chances de você ter sucesso na justiça são muito maiores do que você pedindo o benefício dentro do INSS. Até o próximo vídeo.